Quando eu comecei de novinho, acompanhar meu pai no campo, aquela coisa de menino novo, né? Quer aprender a trabalhar com máquina, gosta muito de máquina, né? Meu dia a dia de trabalho é acordar cedo, seis horas da manhã e estar junto com o pessoal que trabalha aqui na fazenda, planejando, fazendo o que precisa ser feito. É perseverança, é força de vontade. O rendimento das máquinas aumentou bastante, o nível de precisão hoje é muito maior. Isso é uma evolução tremenda, né? O futuro depende sempre de buscar por tecnologias, mas não pode deixar de ter a presença do homem no campo. Acho que eu fiz a escolha certa. Tanto é que diante de todos os desafios e dificuldades que acontecem, a gente persiste, né? Eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu faço o futuro. Eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e eu sou o Leonel Titotto, aqui da Fazenda Santa Marta, e